não pode ver se não está olhando E aí Por que que foi lá? Pegou ele agora, pegou Acho que você não vai Olha que sangue Ah, não, não. Observe que ela já está na porta da gaiola dela para entrar. Tomara que ela consiga entrar. Eu já coloquei a lavagem dentro. Há um macho que está na menina e ela vai entrar. Tomara que ela tenha o sangue e está com fome. Não tem a lavagem. Perceberam? Aí sabe que ela saiu da gaiola. Saiu da gaiola. Subiu para a gaiola. Ela sabe de quem lavagem. Ela está querendo entrar. Essa posição ficou ruim, tia. Desonirou ele. Não dá para gravar assim. Ai meu Deus. Continuou a lavagem na câmara. Eu vou gravando no celular da câmara. Eu gosto de gravar no celular. Eu vejo. Porque eu vejo. Então, eu faço. Eu vejo. Eu vejo. Eu vejo. Eu vejo. Um abraço aqui. 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 Um abraço. 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 Um abraço.